Música Ótima pergunta aí, bem interessante. A diferença entre um site responsivo e um site adaptativo está na forma como eles ajustam o layout para diferentes dispositivos. No caso do site responsivo, o layout é fluido e se ajusta automaticamente ao tamanho da tela. Utilizando consultas de mídia, também conhecidas como Media Queries, para reorganizar e redimensionar os elementos conforme a resolução do dispositivo. Seja ele um smartphone, um tablet ou um desktop. Já o site adaptativo utiliza layouts predefinidos que correspondam a diferentes tamanhos de tela. Dependendo da resolução detectada, o site escolhe qual layout mostrar. Ambos oferecem uma boa experiência em diferentes dispositivos. E se você está buscando uma solução para criar o seu site, conheça o criador de sites da LocalWeb. Ele possui uma variedade enorme de modelos totalmente editáveis, oferecendo recurso de sites adaptativos. Faça um teste grátis por 15 dias e confira. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Um abraço e até o próximo vídeo.